Eu quero te entregar apenas uma flor Sabendo que você merece um jardim Se juntos temos que viver um grande amor Por isso foi que Deus criou você pra mim Sou muito mais feliz vivendo em teu olhar Sabendo que você é a luz no meu caminho Felicidade é o nosso despertar E o nosso sol não saberá brilhar sozinho Nossa porta é a mesma Nossas chaves são iguais Na alegria, na tristeza Quero ser a tua paz Mas você vem minha vida É meu sonho e meu desejo É pra sempre essa flor E esse beijo Quero te entregar de vez Meu coração E te dizer que Deus me fez Pra ser só Deus Eu vou deixar o mundo inteiro descobrir A história que a gente junto se escreveu Eu sei que tudo pode parecer um sonho Um sonho que virou bem mais do que paixão Seu nome em minha aliança me acompanha E a prova do meu grande amor Está em suas mãos Nossa porta é a mesma Nossas chaves são iguais Na alegria, na tristeza Quero ser a tua paz Mas você vem minha vida É meu sonho e meu desejo É pra sempre essa flor E esse beijo Nossa porta é a mesma Nossas chaves são iguais Na alegria, na tristeza Quero ser a tua paz Mas você vem minha vida É meu sonho e meu desejo É pra sempre essa flor E esse beijo Eu vou deixar a tua paz Obrigado.